A possibilidade de selecionar as disciplinas de acordo com áreas do conhecimento e habilidades. A opção de ter ensino com conteúdo que facilite a entrada do estudante no mercado de trabalho. Segundo uma pesquisa do IBOP, mudanças como essas no ensino médio são aprovadas pela maior parte da população brasileira. Eu acho valoroso aumentar a carga horária, que é para o aluno ser estimulado a já sair com uma grade horária maior e também com, vamos dizer, já empregado. Eu acho uma boa porque cada um pode escolher aquele que tem mais facilidade para fazer. Tipo, eu consigo ter mais desenvolvimento em matemática, aí eu quero fazer uma área de engenharia, aí eu tenho mais facilidade. Eu acho isso muito bom porque desde cedo ele já vai focar naquilo que ele realmente quer. Então eu acho que ele não vai ter nenhum problema nenhum no que ele vai fazer, porque ele já vai se preparando desde então de muito cedo. A pesquisa mostra que 77% dos entrevistados acham que o governo deve fazer a reforma do ensino médio. 19% acham que a mudança não deve ser feita. 3% não opinaram e 1% não respondeu. Um outro ponto da proposta do novo ensino médio que permite ao jovem escolher pelo ensino técnico é aprovado por 70% dos entrevistados, enquanto apenas 28% disseram ser contra. 2% não souberam opinar e 1% não respondeu. Já a proposta de ampliação das escolas em tempo integral tem 85% de aprovação contra 14% que não apoiam. A reforma do ensino médio é discutida há cerca de 20 anos e foi apresentada pelo governo Temer por meio de uma medida provisória. Ela está em discussão no congresso e deve ser votada em até 120 dias. Entre as propostas estão a flexibilidade do currículo, a ampliação da carga horária e a opção pelo ensino técnico. Tem sido muito controvertido o debate, mas eu quero ratificar que o Brasil é um país que pode ser caracterizado como um jabuticaba. É o único que tem um ensino médio que todo o conteúdo de disciplinas é obrigatório. 13 disciplinas, nenhuma flexibilidade, nenhuma ênfase que possa ser dada ou definida pelo próprio estudante, o que gera desestímulo, que gera desinteresse por parte dos nossos próprios jovens. Ainda estão no texto da proposta do governo a ampliação do número de escolas em tempo integral e a determinação de que o ensino de língua portuguesa e de matemática seja obrigatório nos três anos do ensino médio.